Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Pronto, já continua. Tá rolando. Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer um vídeo, mas só que esse vídeo vai ser meio estranho, né? É o que? Esse vídeo vai ser meio estranho, porque eu vou mostrar várias coisas que eu consegui nesse jogo aqui, que é Explore Hero. O que é que você vai mostrar? As peças novas que eu tenho. Eu tenho muitas peças. Aqui, olha quantas peças eu tenho. Ó! Trezentos e dois... Treze... É... É... Três, dois, sete. E... Cento e onze. Cento e onze. Você tem cento e onze de trezentos e vinte e sete. É. Tá, entendi. E aqui eu tenho quinze de trezentos e vinte e sete. E aqui eu tenho dezessete de trezentos e vinte e sete. Aqui são os jogos que eu ainda tenho que fazer. Hum, entendi. Cada um ali é uma história que você tá fazendo. É. Mas não é isso que você vai jogar. Você vai jogar a batalha, né? Aham. Primeiro, gente, eu vou mostrar eu construindo pelo menos um personagem. Deixa eu tirar aqui alguns que eu já sei. É um jogo que você monta seu próprio personagem. É. É isso? Hum. Agora eu vou fazer aqui dois monstros bem... assim. Ah, esse é o monstro base. É. Esse é o monstro que você começa sem nenhuma peça. Você começa com esse monstro. Tem um corpo, perna e olhos. É. E pés. É. E quem tá no jogo de computador de Exploro já sabe que é muito mais legal, né? Por quê? Você pode fazer o monstro como você quiser. Mas só que lá tem menos peça do que aqui. Ah, é. Tem menos peça, mas você faz como quer. Ah. Estranho. O corpo. Tá, vamos botar um corpo do Bowser. Vai dizendo o que é cada coisa. Aqui um corpo bem gordo. É o corpo bem gordo. É o corpo do personagem, da criatura. É. Aí o que? Pernas? Não. Aqui a perna. Na verdade o braço. Ah. Zona. Todos são pocas. Olhos. Essa bola branca ai é uma olho? Não, é pra ajustar o braço. Ah, tá. Pra como eu quero o braço. Um.. Agora que é perna Vai explicando o que você está fazendo Aqui são os pernas E agora o pé Ele vai ter pulo duplo Pelo que eu entendi esse jogo A medida que você vai jogando Você vai ganhando mais partes Com as conquistas que você vai conseguindo na história Aí você manipula o seu personagem Com essas partes O chato é que Você tem muitos desafios para fazer Isso é chato? Não é legal do jogo? Eu sei, mas Tem um negócio que você tem que pegar Um monte de personagem Você Só fazer Só para você libertar O Yeti Mas aí a ideia é que você vai cumprindo os objetivos E aí quanto mais partes tem Quem mais variado é o seu personagem É Aqui eu vou botar escamas Tem escamas ali? Não são asas? Deixa eu botar um golpe A mais Golpe Porque se você botar essa asa Dá um golpe a mais Ah tá Quer dizer as partes facilitam também O que o monstro O que o personagem pode fazer É O chato é que O chato é que Se você Você está empenhado Em fazer Os objetivos Seu monstro vai ficar feio Se você só pegar As coisas Do seu personagem E que fique Tem que ficar bonito Com bastante vida também Não esqueçam disso E Que você goste E seja Para completar Os objetivos Do jogo Uhum Assim o jogo É chato Se você não faz isso Aproveitando que Batmaneto está montando A criatura Ah tá É a boca Não se esqueça De inscrever no nosso canal Dar o like Nos nossos vídeos Compartilhar Convidar pessoas Para assistir junto Assistir junto Com a família Comprar os nossos livros Isso Clica aí na descrição O link para o clube de autores Para comprar nossos livros E siga a gente Em nossas redes sociais Dois olhos Dois olhos Quatro olhos Quatro olhos Seis olhos Isso faz com que ele enxergue mais? Altera alguma coisa na visão dele? Altera alguma coisa na visão dele? Para ele ter seis olhos? Não, não, não Só fica mais bonito Vamos botar o nome O nome vai ser esse aqui Cadê? 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 Por enquanto tá escrito Spoilerling Sumiu Aí apareceu agora um Um V, um E, um R Verme O nome do personagem é Verme, é? É Por que Verme? Por que sim Por que sim Por que sim a resposta? É Este é o Verme A cor dele quando você montou Tá diferente né? Uhum Olha, ele dá a cambalhota no ar E trutua com a asinha dele O legal é que se você botasse o corpo Ele virou uma bolinha no ar assim ó Hum E o voo é só com essa asa Ou com outros também E quem já tá mais avançado no jogo Já sai como é Você sabe como é? É Já sai como é Agora Eu vou jogar com esse personagem E meu E Fabiano Metal Vou jogar Com o Xingozila Xingozila? Você fez um Xingozila aí? Porque eu fiz Cristalock e Amicides Tá bom Vamos pra luta Você vai fazer outro? É Eu vou fazer Xingozila aqui Ah tá Você vai montar o outro agora Eu pensei que tava pronto Se ele é gigante Vou usar esse corpo aqui Ele não vai voar Quer que ele dê pulo duplo? Claro Tá legal Mas o pé vai ser bem feio Importa? Não Para É esse pé aqui que dá pulo duplo Que feio Parece Isso aqui parece de cabra né? Uhum É um casco Pera deixa eu ver aqui uma coisa maluca que eu nunca fiz Aqui no jogo Não 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 vai dar certo Não Eu pensei que ia dar certo mas só que não vai não Pera um pouquinho O braço vai ter que ser bem curtinho Sempre demora tanto assim pra fazer o monstro? Fazer sim Fazer sim Fazer sim Deixa eu deixar aqui o braço bem curtinho aí Se vocês acham que o outro monstro que ele fez ficou legal Coloquem aí nos comentários dando uma nota de zero Agora dez Pronto Os braços bem pequenininhos Braços Um braço Agora Que mão você quer? Qual é o seu shingazila? A mão mais parecida com a shingazila Vai ter que ser essa? Não tem problema não Agora a boca eu vou botar mais um sustentador aqui Vou botar essa aqui Temos Os braços direitinho Mas ele não solta raio É Só faz lutar Eu sei que você gosta daquele golpe então eu vou ter que fazer isso Que golpe? Aquele golpe de correr Ah tá É o único que eu consigo fazer que consegue acertar você Quer colocar as escamas também? As espinhas dorsais As espinhas dorsais Um cristalac eu tinha que usar muito essa peça Você fez cristalac também? É Eu disse que eu fiz cristalac eu preciso Não ouviu não não? Não Eu devo ter cochilado nessa hora que você falou isso Nossa Como demora para fazer isso? É chato Tem que ter calma Tem que ter calma Calma Então eu vou avançar para a nossa luta depois Vamos Daqui a pouco a gente continua E vamos para a luta agora É Vamos para a luta Entre O gordinho Que é Batman Neto E esse aqui que eu pulei agora que sou eu Eu sou o Xingozilla e você é o Bowser? Eu consigo pular Eu consigo fazer isso aqui Eu consigo fazer isso aqui Eu consigo fazer isso aqui É um ataque Eu consigo me defender que é isso Eu consigo me defender que é isso Aqui não acontece nada Eu consigo pular para o lado Eu também consigo E eu consigo correr Olha Começou me atacando Estou dizendo que eu não sou bom nesse negócio Assim Não foi não É porque o seu não tem asa Ah então só faz aquele É só quando tem asa Quando tem asa é que faz aquilo Vamos correr para acertar Vou correr para acertar de novo Não Ele que não acertou Enquanto isso lá vou eu perdendo energia Eu só faço apanhada esse jogo É engraçado E lembrando vai ter Vai ter duas rodadas E vai ter mais duas Duas rodadas Pode ficar mais animado Mais animado? Não acerto uma não é possível Olha Desmaiei Você só conseguiu me dar um pouquinho de golpe Ah consegui acertar finalmente A gente Vai volta 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 Quando eu dou esse ataque Ela está ficando fragilizada Ah, agora eu consegui te derrubar, menino. Uhul! Tô comemorando, né? Agora venha. Aí são tolos correndo todos os seus malucos. É, você é o toureiro que desvia. Também você tem 6 olhos. Eu perdi, eu perdi, eu perdi. Não mexa aí não, senão vai cair. Não mexa aí não, senão vai cair. Segunda rodada e última rodada. No momento tá 2x0 para Batman Neto. Se alguém tiver coragem de apostar em mim... Mas nem eu acho que vou ganhar. É, é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL